Olá amigos importadores e importadoras sejam bem-vindos ao canal que importa o seu guia de compras na internet e acabou de chegar mais um produto aqui pra nós olha o que chegou agora ó isso mesmo vou mostrar pra vocês agora a imagem dele do produto a imagem do produto na internet e ele aqui que ele acabou de chegar isso eu pensava que o produto fosse maior né mas vamos ver vamos abrir aqui a base é plástico esse aqui é uma base de plástico é realmente produto é bem menor do que imaginava e veio todo embaraçado aí é é é um enfeite interessante não é como eu imaginava que fosse principalmente para a imagem da internet apenas um enfeite para você colocar ele de enfeite na sua estante mas pelo preço eu imaginei que seria totalmente diferente o tamanho e pelo tamanho da minha mão vocês têm uma idéia mais ou menos cabem dentro das duas mãos e leve as bolinhas são de ferro mesmo tem uma linha indiana aqui passando em cima de cada uma também não e esse é o nosso produto adquirido no site do wish o preço pago por ele está aí na tela vocês estão vendo e é isso se você gostou do vídeo compartilhe divulgue para os seus amigos que assim estará ajudando com o crescimento do canal obrigado a todos até o próximo vídeo tchau tchau tchau